Três Pensa agora, pensa aqui No mundo de Kirikiki Pensa agora, pensa aqui No mundo de Kirikiki Kirikiki era um mundo Cheio de paz e de cor Onde viviam galinhas Galos e pintos de amor Mas o dia, ai que medo Tudo escuro ficou Ninguém ali percebia O que afinal se passou Pensa agora, pensa aqui No mundo de Kirikiki Pensa agora, pensa aqui No mundo de Kirikiki Os galinas e os adultos Resolveram reunir Os pintos ficaram de fora Não os quiseram ouvir E agora há grande questão Os pintos podiam falar Têm a sua visão Por que não participar? Por que não participar? No mundo de Kirikiki O que é um dia? No mundo de Kirikiki É um dia